Nos recebeu num sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgente, urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave. Eu me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome pra mim, dizendo assim, isso é coisa de fulano. Eu me recordo. Ele falou, vou acionar o DG da Polícia Federal, que de fato, Luiz, isso é muito grave, isso está ocorrendo.